Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio, hoje bem cedinho aqui, os olhos estão até meio inchados ainda, seis e meia da manhã, estamos iniciando esse dia, vamos descer ali embaixo para ver os bichinhos, tratar deles e sejam bem-vindos. Mas amanhecendo aqui, mais um dia nesse paraíso, estamos aqui, dona vovó, que estava meio ausente aí nos vídeos, está meio sumida, né vovó? A princesa está ali, estão tudo aqui, gente, estão tudo aqui, o sítio é muito grande, tem hora que elas ficam para outras bandas, a hora que elas vêm aqui a gente não está filmando, estão tudo aqui. Vamos comer agora, as vaquinhas, as vaquinhas não estão por aqui agora. A turma já está vindo ali para comer, os ganso, e já sabe que é a hora, sete horas da manhã, se embora. Oi, minha princesa, princesa do papai, quem é a princesa do papai? Quem? O pessoal está com saudade de você, você não vem aqui aparecendo os vídeos, fica lá para cima, olha que está bonitão, os perus estão aí, a gente está curando aquele peru ali, contra a boba, a gente está passando, é pinho sol, é um desinfetante, e está secando, já estão caindo, já está quase bom, essa aqui já curou. Graças a Deus não passou para os outros animais, hoje vamos dar continuidade aqui, a casinha aqui dos cabritinhos, ontem a gente trouxe eles, mas ficou muito largo o vão aqui para eles, eles estavam pisando, era o perigo que levava a patinha, então a gente vai arrumar aí. Vem pessoal, vambora, na hora, eu vou tratar de vocês, a dona Cotó, que se eu não pegar ela, ela não desce, eu tenho que pegar ela todo dia, né filho? A paga vai te pegar. Pega. Pega. Os porquinhos estão aí, vou comidinha para eles também, olha os filhotinhos tudo lá dentro, tudo saudável, bom demais. Aí, olha, já estão comendo já, olha, entrou dentro da vasilhinha, o filhotinho. Comendo a raçãozinha, a mãe saindo aqui, o outro filhinho, top demais. Já coloquei a aguinha para eles. Depois a gente vai fazer o viverinho deles aqui, bonitinho. Olha o Wesley chegando aí, bora atabaiar? Bora. Quem quer comida aí? Quem quer comida? Olha que coisa mais linda, imagina os bichos tudo junto. Imagina? Os cabritinhos estão lá em cima. Olha só. Já que o Wesley chega, ele tem que terminar de tirar essas coisas, essas fogueiras aqui. Olha lá, para você ver, a gente está pondo tudo nas baias ali, olha. Vai guardando essa lenha toda para um dia que a gente for fazer fogueiras, tudo mais, né? Então tem tudo guardadinho aí. Aqui vão ser mesinhas, gente. Vamos pintar de branco hoje, vão ser mesinhas, balcõezinhos. Fica bem legal. Os patinhos estão todos aqui. Os patinhos estão todos aqui. A gente vai finalizar a parte do laguinho deles aí nos futuros vídeos aí. A Romeu e Julieta estão lá embaixo. Tudo certo, gente. Amanhecendo mais um dia aqui no paraíso. Olha que coisa linda. As sedózinhas estão aqui. Aquela ali estava mancando que a vaca tinha pisado nela. Tiramos a talinha dela. Ela começou agora a pôr o pezinho no chão. Logo ela vai estar correndo aí também. Aí, olha. Mari está dando uma volta na princesa. Estão dando uma escovadinha, não sei. Está precisando. Esse menino não vai nascer aí, não? Olha, gente. Que barriga que está. Estão aqui dando uma escovadinha nelas. A vovó que precisa mais, né? Como é mais velhinha, ela troca bastante de pela. Estão sumidas essas duas. Faz dias que eu não filmo elas. Estão aqui, ó. Olha lá quem acordou, ó. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tomar um cafezinho? Vamos. Eu vou subir aí já. Vamos ver aqui como os cabritinhos passaram a noite. Cadê eles? Nossa, quanto cocô. Olha isso. Eu pus ração para eles. Eles comeram tudo. Olha quanto cocô. Xixi. Olha eles aqui debaixo. Oi. Oi, criançada. Vou arrumar casinhas suas hoje, hein? Preciso ir lá para a casinha. Bem. Quer fazer bem hoje? Olha que belezinha. Vamos. Zerando aqui aqui. Vamos. Quero soltar eles lá. Quero pôr uma casinha deles. Vou mostrar para vocês. Gente, está lindo demais essa árvore aqui. Olha, já vi um tucano do bico verde hoje. Agora estamos recebendo a presença de um pica-pau ali. Olha lá o pica-pau, olha. Está vendo? Tudo para comer abacate. Tem muitos passarinhos, olha. Olha. Muito bonito isso aqui. Tinha um tucano lindo do bico verde aqui. Aí foi embora. É a hora que a gente... Olha, eu vou quebrar aqui, olha. Essa janela, ela vai ter lá na frente, olha. Vai ter essa vista linda para quem estiver tomando café aqui, olha. Tudo de vidro. Né? Vai ficar mais bonito que já é, né? Mais bonito que já é, né? Parecendo um quadro. Bora tomar um café, chamar o Wesley ali, para a gente poder soltar os cabritinhos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? A idade chega às vezes, viu? Como eu estou sendo aqui, olha. Sou o mais velho aqui da mesa. E tem um sabiá lindo aqui, do peito laranja, do peito amarelo. E eu lembro assim, né? Daquela musiquinha, sabe? A fuga do terreiro, foi cantar no abacateiro. Cantei para eles aqui, olha. Todo mundo falou assim, nunca ouvi isso não. Nunca ouvi isso não. Vocês já ouviram? Deixa aí. Eu lembro quando eu era criança que escutava essa musiquinha. Aí a chama no Google aqui, olha. Eu falei assim, eu juro, eu sei que existe essa música. Quer ver? Olha lá. Sabiá, fudiu pro terreiro, foi cantar no abacateiro. É infância. Isso que é infância. Agora é para contar a experiência de vida. Vou mostrar esse sabiá pra vocês, que coisa mais linda aqui. Tá cantando no abacateiro. Tem um, mas esse aí não é o do peito laranja. O do peito laranja aqui é lindo. Cadê ele? Pera aí, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Tá na árvore aqui também. Que legal, mas nunca achei que uma árvore seria tão importante aqui. Porque fica muito bonito você ver nos bichinhos aqui. Tem um tucano, tucapau. As Maritaca. Na verdade, a Maritaca agora até sumiu, nem sei onde ela tá. Esse aqui deve saber. Você não lembra daquela musiquinha? Sabiá, fugiu pro terreiro. Já ouvi, já. Foi cantar. É lógico, você ouviu os 50 anos, tem que ouvir, pô. Tô banhecendo lá, meu filho? Bom dia. Só bateu lá, né? Bom dia. Vamos tomar um café aí. Eu já tô na labuta aqui desde as seis. Seus filhos tá ali, Beto. Beto. Olha aí a sujeira que fizeram aí, Beto. Fizeram cocô ali no quarto inteiro, gente. Já vamos tomar café e descer com eles lá. A Maritaca tá chegando aí. Tô vendo o barulho de Maritaca vindo aí. Aí, gente, ó. Acabou de chegar um tucano aí agora, olha. Tomando café aqui. Olha que bichão mais lindo. Só que há minutos atrás tinha o do bico verde, que ele é diferente. Aí ele é preto e vermelho, é muito lindo. O bico verde ali que eu falei pra vocês, o tucano do bico verde. Olha, gente, olha o do bico verde, que lindo. Parece que eles estão tudo hoje querendo se mostrar aqui pra gente, olha. Nossa, que lindo. Esse é o do bico verde, ó. Já tô tucano, o bico dele é um pouquinho menor. Eu já tive um desse. Chamava Miguelito. Cara, só falta ver no vidro aqui também. Que animais fantásticos, né, cara? Cara, esse abacateiro tá... Olha, até emocionando. Até emocionando, rapaz. Muito bonito. Na turista. Não sei não, esses bichos estão se aproximando demais. Eu tô achando que eles estão querendo vir pra arca. Gente, os animais estão vindo. Já já tá vindo elefante pra cá, girafa. Nossa, tá repleto de bicho aqui o abacateiro. Oi, amigo. Vem aqui também. Vem. Ele tá cantando. Oi. Tá comendo abacate? Isso é muito bonito, viu? Lindo, né? Fantástico. Tinha um lindo aqui com preto, com rabo amarelo. Cadê ele? Acabei de ter uma ideia aqui. Falei pro pessoal, gente. Eu vou pregar uma tábua aqui, ó. Eu vou fazer um comedor pro lado de fora aqui. Aí vamos começar a colocar frutas aqui. Aí do abacateiro eles pousam aqui também. Pega banana. Ovo cozido. Os tucano. Vai ser bem legal a gente tomar um café. Eles bem próximos da gente, né? Olha aí quem voltou. Foi, deu um rolezão com as maritacas aí e voltou. Né, filha? Voltou pra casa, é? Agora não resiste a mais. Chama as outras também aí pra comer junto. Ai, gente. Fantástico isso. O grande dia tá chegando, né, Beto? Diz que os portões fecharão aí. Quem te vê dentro da arca. O portão já é. Tem os tucanos já tão vindo, já. Tá tudo roteando. O céu tá cheio de nuvem. Tá duvido, hein? Mete o vinho aí, né? Já tomamos café. Vamos pegar as crianças agora, levar elas lá pra baixo. Pra ter o contato com a terra um pouquinho. Enquanto eu vou arrumando lá a bainha deles. Eles ficam ali perto da gente, eles soltam ali. Vem, vamos? Vamos, crianças? Ah, vamos. Agora eu vou ficar no lugar. Vem. E o pai não achou que ia passar ali. Vem, filho, vem. 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 Ai, cuida, cuida. Vem, cês, a mãe. Vem. E essa é mais ligeira, hein? Ela é bela. Escandalosa. Ai, meu Deus. Que isso? Não é tudo isso Não sei se estou tentando pegar Tá louco Raja o ouvido Que bonitinho Ficou da hora Olha cara, olhando aqui, olha Que legal Não Toda vez tem que ficar falando com você Vem Vem Você até levou na barrinha aqui mesmo Você está achando que é seus filhos? Não é só seus filhos não, porque vocês não deram A luz ainda, nós estamos esperando Olha lá Vamos acelerar Trouxe um incentivo Para ver se vocês estão criando logo Tudo aí Só barriga Não é nada de fiote É leite A gente está aguentando comprar mais leite Olha lá Pessoal A gente soltou eles ali Um pouquinho Aí quando eles começaram a ir A vaca começou a tocar eles lá para o lado do asfalto A gente foi com medo e foi lá pegar Vocês não imaginam o suador que deu para pegar essa feminha aqui O machinho ficou paradinho A gente pegou mais a feminha Comentou um desespero e corria para cá Tinha quatro pessoas correndo para a ideia Foi quase uma maratona aqui para pegar ela né Estava até de blusa, até tirou Agora que os batimentos estão começando a desacelerar É, vou começar a cortar a tabu agora Que eu vou bater mais uma tabuinha por baixo aqui Para eles não saírem Vou arrumar o deckzinho para eles aqui Que a gente começou E é isso aí, vamos mexer por aqui hoje Tchau E aí, pessoal, repreguei o curralzinho, agora não tem perigo deles enfiar o pezinho dentro nos vãozinhos. Vou fazer agora o coxinho deles para comer aqui, água e ração. Eu tinha preparado esse grande aqui, mas é muito grande para eles, achei que eles eram maiorzinhos, mas é muito pequenininho. Mas antes, vou ali tomar uma aguinha na mina ali, que meu Deus do céu, que calor é esse? Vem mal que tá fazendo frio, tá fazendo calor. Vem, mano! Olha quem já veio aqui, vamos ali tomar uma aguinha, ela adora tomar banho, vamos ver se ela vai entrar ali na nossa mina ali, a água ali é gelada. Vamos ver, o que você tá puxando aí, o nosso cordãozinho, nosso crucifixo. Vamos lá. Estamos chegando aqui na nossa mina. O Beto tava tentando levar a água daqui pra outro lugar. Aí. Você que gosta de banho. Olha. Olha. Hã? Hã? É água? Não quer? A hora que você quiser tomar banho, você vem aqui, uai. A hora que você quiser tomar banho, aí você vem aqui. Não precisa ficar entrando dentro da pia. Hã? Aí, ó. Viu? Água. Águinha. Opa! Põe de ponta cabeça aí. Vem cá. Tá aí, garoto. Opa! Foi embora, gente. Olha lá, já foi parar. Vem. Vem. Vem aqui, ó. Vem, Marcos. Tá pesado, ó. Vem. Vem. É a minha vez, tomar uma aguinha aqui que tá doido. Muito boa, gente. Ó. Boa demais. Bora continuar. Vem, André. Vem, Vi. Vem. Aí, garota. Ai, gente. Que animalzinho fantástico, hein? Ó. Incrível isso, né, pessoal? Isso aí vai ser incrível. É? Tá molhado? Tomou banho? Vamos lá trabalhar. Temos mais coisas pra fazer. Temos que fazer um puleirinho pra você também ficar aí no lugarzinho, né? Ui, calorão. O que que o meu amor tá fazendo aí? O que eu vou dar de conselho pra vocês é não coloquem uma cavalo. Não coloquem uma cabra dentro de casa. Não coloquem? Não, pelo amor de Deus. Sério? Nossa, não sei se eu assisti o cocô, mas era muito pedido. Pedido? Eita, lasqueira. Tá vendo, viu, gente? Façam, cometam o mesmo erro que a gente de achar que uma cabra bonitinha vai colocar dentro do quarto ali, que olha, tava um fedor. Eu vou colocar no quarto. Nossa Senhora, parecido. Tinha que pôr fralda, né? Se pôr fralda, dá, né? É. Bora lá, vai trabalhar. Bom, pessoal, esses dias atrás eu tinha começado a colocar essas cascas de árvores aqui, ó, pra gente tampar a saída dos bichinhos que estavam fugindo por aqui, por aqui. Então hoje a gente vai continuar. Trouxe a máquina pra cá. A gente vai cortando elas e depois vem pregando elas, ó. Deixa uma frestinha pra entrar ar e tudo mais. Mas aí não sai nenhum bichinho. Vamos colocar tudo aqui? Aí, gente, acabamos de pregar toda essa lateral aqui. Aí a gente ia fazer o mesmo desse lado, ó. Porém, estava com telha, né? Estava com essa telha aqui, ó. Só que olhando agora assim, ficou muito mais claro, muito mais arejado aqui. Olha só que bonito que ficou olhando assim, ó. Então eu resolvi, acho que eu vou pôr tela, né? Vamos colocar a tela, eu acho que vai ficar mais ventilado, entendeu? E fica seguro ao mesmo tempo. Aí deixa essa parte com a madeira e aqui a gente vai pôr tela. Simbora. E aí? Música Desse jeito eu não consigo trabalhar Vai passear, vai Aí é um trabalho Tô terminando aqui o viveiro Ai, como é que eu faço, gente? Vai, filho Você sabe, Maritaca, não deixa eu trabalhar Mari Então fica aí, então Vamos continuar Fica aí Vai dando uma sugestão pra gente Como é que vai ficar Estamos fechando aqui, ó Terminando aqui É o último lugar que tá faltando Pra gente poder Soltar o casal de pavão Fujão que tá ali preso Tá segurando a tela aí, Guto? Tá segurando a tela pra mim, Beto Olha como é que trabalha bem Olha isso aí Vai, estica a tela aí, meu amor Estica a tela Estica a tela pra nós Você tava falando que o cabritinho fugiu Ela tava tentando pegar o cabritinho com você? É Os cabritinhos Deu um trabalho pra nós A gente tava correndo atrás Dos cabritinhos Eu, a Lore e o Beto Gente, o Wesley Pessoal, se vocês se falarem Ninguém acredita, né, Beto? Sim Ela bateu atrás do cabritinho também Tentando cercar o cabritinho É impressionante Esse bicho parece que entende tudo Se contar, ninguém acredita Chora o pau Vamos sair daí pra mim trabalhar? Vamos, vamos ter que pregar aí agora Vem Estica a tela aí pra mim, então Vai, estica Tá esticando? Vixe 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 Bom, Beto tinha ido lá na cidade Na caminhonete lá Resolver umas coisas lá É Ele passou numa feira aí Pediu se tinha algumas folhagens Pra dar pros bichinhos Olha aqui que ele ganhou Que legal Edna, né? É a feirinha da Edna aí, Cristina Que é dia eu vou lá agradecer pessoalmente Ela passou o WhatsApp Pra gente sempre trazer Olha só Sabe que passou do ponto, gente? Mas aí os bichinhos comem tudo Dá pra as tartarugas Os porquinhos da Índia Ele gosta dessas folhagens escuras Aqui ó As bananas Olha como a tartaruga é criada Banana assim A banana foi comprada Foi A tartarça aí Essa aqui é nóis, né? É nóis Acertaram o Gona aqui, ó Limão As coisinhas tudo arrumadinhas dela Deu tudo arrumadinha Que beleza Deus abençoe aí Bora Colar pros bichinhos também Vamos colocar aqui Daqui a pouco a gente vai Vamos distribuir Meu amor Tá preparando o almoço aí Com um penteado diferente, né? Tá lindo esse penteado aí Ratatouille Ratatouille? É Ah, é ele que é o cozinheiro? É a ceia Ele tá cozinhando Eu só tô obedecendo Você tá só obedecendo? É? Ai, pessoal Dizem que é carneiro Cabrinha Come de tudo, né? Vamos jogar um verdinho Pra eles aí, ó Eu vou comprar feno Pra eles Mas vamos ver se eles É Se eles comem essa folhinha aí Vou ali tratar Do porquinho da Índia E já volto ali Vamos pôr um verdinho Aqui pros porquinhos da Índia também O Beto já tinha posto Folha de bananeira Pra eles Que a gente viu na internet Que é muito bom É um tipo Antibactericida É verme É bom pra combater essas coisas Eles estão ali Daqui a pouco eles vão comer Vai lá voar Vai, Fê Vai lá Fazendo que lindo almoço Que o que? A picula sacou nota Quem que esse bicho viu em mim, gente? Meu Deus Eu quero dormir O que foi? Não dorme, então Quer atenção Quer atenção Escuro, ó Tá escuro, ó Olha se ela não tá apertando meu dedo Olha, ela sabe que machuca Tá segurando Só tá segurando Ela tá fazendo sombra Que tá muito sol Quer dormir no escurinho Uau Caiu da cama? Ai, coisa sem vergonha Caiu da cama, velho Tá tão relaxada Tá dormindo tanto Olha aí Caiu da cama Já deu hora do almoço Vamos trabalhar Já fizemos o quilo já Agora tem que trabalhar Hum Tá gostoso essa caminha Essa cobertinha Tá gostoso Hum É a forga disso, gente Olha ali Fechando até o zoinho Olha aí Olha ali É hora da massagem Tem base Um bicho desse Quer ir embora Desse jeito Não vai embora mesmo Hum Pegando carinho Comidinha Meu povo Tô fazendo serviço Aqui pro lado de dentro E pro lado de fora Quem tá aqui Olha o Zé Tom aí Chora, pau, Zé Chora, pau Hoje é chora massa, né? Chora massa Já levou, né? Olha lá O Zé vai terminar de rebocar Esse pedacinho pra gente aqui Tampar esses buracos aqui, ó Que pra gente poder jogar Uma tinta, né? O Beto já chegou Já deu uma mãozinha aqui Ele falou assim Ó, tem que é bom Pricar um fundo Primeiro branco É, mais ou menos Laranja, tá vendo? Mas eu queria um laranja Mais vivo Isso aqui é só um teste Sabe, pessoal? É, esse laranja É o tangerina Tô achando um laranja Meio apagado, sabe? Se vocês puderem Dar alguma sugestão E é da Suvinil Então, ele deu só uma mão Aqui o reboque Tá até meio molhado ainda Mas Depois a gente vem Com um fundo branco E chega Aí depois o reboque Aí tudo laranjinha Aí eu pensei em trazer Laranja daqui pra baixo E daqui pra cima Branquinho mesmo, sabe? E chora o pau Depois você tampa aqui Pra mim também, viu? Esse pedacinho aqui Ah, o xadrez? Você põe uma lata de tinta Que ali fica bem laranja A cor que você vai pôr Você vai virar na cor dela É mesmo? Ah, boa dica Zé A gente tem xadrez aí, ué Legal Entendi Boa ideia Zé, eu queria Um laranja aqui Dessa cor Esse é o meu laranja mesmo Tá vendo? Olha a cor que ela tá ficando Bom demais E aí, mimosa? Mimosa hoje Bateu atrás do cabritinho Tava achando que ia ser o fio Minha filha Você que tem que pôr o fio Logo aí pra nós Tá demorando demais Ô, rapaz Lá sumi a mão aí Bom, pessoal Depois de muito trabalho aí Terminamos aqui Fechamos todo o galinheiro Agora com tela aqui Com as madeiras ali Lá, como eu falei pra vocês Eu coloquei tela Também Achei que ficou mais bonito Mais arejado aqui Olha só Colocamos as cascas aqui As cascas ali Todo fechadinho A fêmea já tá aí Colocamos a fêmea O Beto foi pegar o macho lá Olha ele vindo com o macho aí Tava preso tudo na casinha lá Olha os fujão aí, Beto Tá aí, ó Eeeh Olha Segura o bicho Segura É brabo Top Coloca ele ali Coloca ele lá O vizinho devolveu É bom? Bom, é Tava lá no Chiquinho No vizinho lá, gente Ó Agradecer o Chiquinho aí Por ter Pega ele pra gente, né Top Beleza Lembrando, gente Que eu quero criar esses bichinhos Todos soltos, tá bom? Então a gente vai deixar eles aqui Por uma Falar pra mim Deixar umas duas a três semanas Depois solta um só Até eles se acostumarem De verdade aqui E não saírem, tá? Isso aqui Esse animal é lindo solto Não é preso num viveiro assim O viveiro é só pra proteger eles à noite Contra outros bichos, né? Mas aqui eu quero tudo livre Tudo feliz aí voando Ai Boa Tá bom? Vamos subir ali pra tomar um café agora Estamos chegando aqui pra tomar café Olha Temos visita Oi Oi, meu amor Vem tomar café com vocês Veio Seja bem-vindo então Olha Trouxe bolo de cenoura Olha Trouxe bolo de cenoura Cospinha de nata O Beto foi lá no dentista Deu certo o dentista? Deu Deu certinho Ficou belezinha E eu trouxe a encomenda pra você Olha Essa encomenda é a melhor do mundo O Beto veio comendo Por isso que acabou Olha A senhora que fez, mãe? Ela veio de cinco e pusou pra rua Foi a senhora que fez? Foi? Foi O bolinho E esse bolão aqui De quem foi? Meu Ei Bom demais Então bora comer aqui, pessoal Tomar um café Os meninos já estão vindo ali O Zé Tá vindo O Zé Renato tá vindo Bora Gente, olha aqui Que delícia Olha esse bolão da Lore Também que lindo Que tá isso Eu vou me ensinar no próximo vídeo A receita, hein? Já tá super afim Ó Bolachinha de nata Também temos que me ensinar Essa bolachinha de nata Da minha mãe Que é muito boa Bolinho de cenoura Não é meu amor Você tá do lado da minha rainha aqui Tudo bem? Tudo bem Vamos tomar um cafezão Vem cá Ei Betão, vai tá dando uma de Tarzan aí, é? Tá lá, meu amigo Olha a altura que o Beto tá, gente Eu comprei uns spots na internet É, então o Betão tá instalando lá Pra nós um lá, ó Ele vai Vai criar Tô enroscando pra falar aqui Ele vai clarear a noite Todo esse corredor aqui, ó Vamos colocar um lá Vai fazer um outro aqui em cima também É, futuramente pra cá, né? Vai ficar bem legal Gente, de uns dias pra cá A gente tem feito um tratamento aqui Nos perus, né? Que estavam apresentando bolba Que é umas feridinhas Umas pelotas na cabeça E a gente tá quase finalizando, tá? Eu tinha visto um vídeo no YouTube O cara falando que colocava pinho sol Pinho sol é um antibactericida Essas coisas, né? Que a gente usa dentro da casa, hein? Então a gente põe um pouquinho na cabeça dele Assim, nas feridinhas deles Assim, ó E tá secando, tá matando E eu acho que mais umas duas vezes já A gente já termina já Então já instalou a lâmpada ali Então ela tá com um relezinho lá em cima dela É um fotocélula, né? Lá em cima Ó, mas tem gente no bico da câmera Aqui, ó Pra você ver Assim eu não consigo trabalhar Minha zelicórdia Aí A hora que ela sentir, né? Que escurecer Ela sentir a falta de luz Ela vai ligar E amanhecer da mesma coisa A hora que amanhecer Ela vai desligar Vou ficar aguardando aqui um minutinho É Assim que ela ligar Eu mostro pra vocês Tem base, não Aí, gente, ó 20 minutos depois Escureceu mais um pouquinho E a luz acendeu, ó Que show agora Agora ela vai clarear Todo esse quintal aqui, ó Vou clarear tudo isso aqui à noite A outra também acendeu lá, ó Top demais Bora entrar agora Fala, Betão O que você tá fazendo aí, Coutão? Pô, estamos preparando aqui Uma costeirinha de porco aqui Pra gente fazer na nossa airfryer aqui, ó Aquela costeirinha de porco Muito alho, limão Temos hoje uma companhia especial Pra janta Olha aqui, tá aqui Vai dormir aqui, aí Que isso, hein? Tá feito com o banco Tá nativa, já 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 vem com o manicuinho de volta Olha, que chique Estamos aqui temperando Logo a gente Vai fazer nessa airfryer aí? Vamos fazer na airfryer aqui Beleza Tá salvando a nossa vida aqui Enquanto a gente não faz um fogão de lenha Então usa na airfryer Ou essa airfryer quebrou um galhão, hein? Quebrou, né? A correria nossa aí Eu achei ela melhor que aquela outra airfryer Porque essa daí não precisa ficar virando Não precisa, né? Tem o vidro pra você ficar vendo Não precisa ficar abrindo, né? Uhum Muito boa mesmo Legal essa daí, hein? Então é só entrar no canal lá Que tá lá na descrição Isso, tem um link lá na descrição Onde eu... A pessoa compra através do meu link lá Legal Fechou Depois mostra pronto isso aí? Depois eu vou mostrar pronto Já era Gente, chegou aqui a noite Estamos jantando aqui Olha aí esse feijãozinho aqui Novinho que a Lauren fez Eu fiz o arrozinho também Soltinho Eu já tô na segunda vez, viu? Por isso que o prato tá sujo E aí, gente? Tá gostoso? Maravilhoso Muito bom Estamos aqui detonando Uma costelinha de porco Tá provado, viu, Lauren? Tá provado? Já posso casar, então Só falta pedir pra senhora Eu em casamento, né? Aí já tá com sentido Ô, nem precisou Tá vendo? Eu tô liberada já Estamos jantando aqui E é isso aí Mais um jantar abençoado aqui Temos um vinagrete também Aqui junto com a costelinha Você falou como é... Ah, você ia mostrar a costelinha Como é que ficou E o tempero que você fez O que você colocou aí nesse tempero? É alho, limão É... Pau E amor Amor com esse pau aí Que dá o todo o tchan, né? Não precisa mais que isso Tamo junto, gente Então Esse vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E... Chora no pau! Até o próximo vídeo Tchau